Sociologia. Livro 2, módulo 6, o significado de cultura. Podemos falar que estilo de vida também é cultura? Por exemplo, nós temos aqui punks, funk, nós temos balé, nós temos pessoas que têm um estilo de vida diferente das pessoas que moram na favela, nós temos bairros nobres, nós temos roqueiros. Então, estilo de vida é cultura também? Pessoas que estudam mais um pouquinho para conhecer talvez mais que as outras, isso também é cultura? Sim, arte é cultura. Modo de viver em sociedade é cultura. E cultura erudita, ela também é cultura. Tem vários significados. Os significados que nós vamos ver agora vem do verbo cultivar. É a mesma coisa que plantação. É o que o homem coloca a mão, é o que o homem constrói. Então, por exemplo, nós temos agricultura, que significa tomar conta da terra e o que provém dela. Floricultura significa tomar conta de flores. Fisicultura significa tomar conta de peixes. Então, todas essas formas de cuidar de alguma coisa, do homem transformar a natureza, significa cultura. Então, o homem transformar a natureza, ele vai passar a ser homem saber, homem produtor. E o que significa isso? Bom, se a gente lembrar, lá de quando a gente estava estudando a pré-história, nós vamos ver, por exemplo, que o homem, ele com a própria mão, começa a transformar a natureza. E é a partir desse momento que ele passa a ser um homem produtor. Um homem produtor não só de alimentos, um homem produtor não só de moradia, mas é um homem também produtor de cultura. Então, cultura também é uma forma do homem transformar a natureza. A cultura é uma forma da cultura, que todo ser humano que vive em sociedade, ele fabrica cultura, ele é produtor de cultura. Então, todo homem que faz parte de um meio social, de um convívio social, ele se socializa um com o outro e nesse momento de socialização, ele vai estar produzindo cultura. Lembra no começo da aula? Arte é cultura. Grupos sociais como o funk, como o rock, como os punks dos anos 80, 90, todos fabricavam cultura. Todo mundo faz cultura. Cultura é um conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei, costumes. E várias outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, a cultura é tudo que o homem produz. Essa definição de cultura vai ser praticamente a mesma definição de Eduard Taylor, do antropólogo brasileiro Mércio Pereira Gomes, entre outros. Cultura, então, vai ser um conjunto que vai incluir tudo o que o homem faz, tudo o que o homem constrói em sociedade. Então, como a gente viu, funk vai ser cultura, arte é cultura, o modo de viver é cultura. Tudo o que o homem faz junto com outros seres humanos é considerado cultura. Existem dois tipos de cultura, a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material é aquela cultura que diz respeito à elaboração humana. É aquela cultura onde o homem transforma a natureza em matérias que ele vai precisar, em instrumentos que ele precisa para viver no dia a dia, para viver no seu cotidiano. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma machadinha e nós temos um computador. Os dois são elaborações humanas, os dois são transformações humanas do homem para a natureza. O homem foi na natureza e transformou a natureza de uma forma que ele ia viver melhor, que ele ia trabalhar melhor. Mas, de uma certa forma, ele também constrói um legado fazendo isso. Porque o que é material e físico, objeto ou artefato, é entendido pelos seres humanos como um legado, como algo a ser aprendido, usado e preservado, que ensina a reproduzir o mesmo objeto ou guardar a sua memória. Então, ao mesmo tempo que eles constroem esses objetos para viver melhor na sociedade, esses objetos também guardam, eles carregam com si uma carga de memória muito grande daquela sociedade. Por que ela construiu? Como ela construiu? O que ela utilizou para construir? Tem que ser um material físico. Cultura material não são só elementos pequenos, como uma chadinha ou como um computador. Todos os elementos que são grandiosos, que são dotados de rituais, de crenças e símbolos, que têm um pertencimento coletivo a uma nação, ele também se identifica como cultura material. Por exemplo, aqui nós temos o Teatro Amazonas. Quando eu cheguei em Manaus, todas as pessoas falavam que eu tinha que conhecer o Teatro Amazonas. Já conheci, é lindo o teatro e a história dele é importante para o povo do Amazonas, porque ele foi construído com o Círculo da Borracha, que foi uma época grandiosa também para o estado do Amazonas, e todo mundo se identifica com ele. Ele já faz parte, ele já pertence ao povo do Amazonas. Então, por isso que ele também é um elemento de cultura material. Já a cultura material é aquela produção humana, é aquele conhecimento que não é transmitido por livros. Não tem registros, não tem nada disso, mas ele é transmitido por forma oral. Ele é transmitido por modo de tradição. Ele é transmitido de uma geração para outra geração. Por exemplo, aqui a gente tem o Xisca Boquinho. E por que a gente está falando do Xisca Boquinho? Porque o ano passado, o Xisca Boquinho, não se me engano se foi ano passado, se foi janeiro desse ano, o Xisca Boquinho virou um patrimônio cultural imaterial de Manaus. Então, ou seja, agora o Xisca Boquinho pertence a Manaus. Mas não é realmente uma coisa que a gente aprende em livros, mas é uma coisa que é uma tradição. A gente aprende porque a gente está vivendo aqui em Manaus. Então, isso é a cultura imaterial. É o que não está no livro, mas é a tradição de um povo. É aquilo que é pertencente a um povo também. A cultura também não é só feita de objetos materiais. Mas ela também é construída por manifestações. Ela é construída por práticas, por representações, técnicas, objetos e lugares. Então, por exemplo, uma cultura imaterial que todo brasileiro conhece, que já é do Brasil, que é nossa, é a capoeira. A capoeira é uma dança que veio, a capoeira é uma arte que veio com os escravizados africanos aqui para o Brasil e com o tempo se transformou nessa cultura brasileira. Não tem uma pessoa que não conheça a capoeira ou que não conheça alguém que lute a capoeira, que pratique a capoeira. E, por isso, a gente tem uma vinculação tão forte socialmente com ela, porque ela também já faz parte da nossa cultura imaterial brasileira. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas do módulo 6 de Sociologia. E até a próxima aula!